Hoje eu queria falar um pouco sobre o Brasil num mundo exponencial. A não ser que você tenha passado as últimas décadas perdido dentro de uma caverna, você deve ter reparado que o Brasil está enfrentando muitos problemas de vários tipos diferentes, mas que todos convergem em dificultar que as empresas brasileiras e os empreendedores brasileiros possam tirar proveito das oportunidades que a evolução exponencial da tecnologia traz. Oportunidades para gerar empregos, oportunidades para melhorar a vida das pessoas que estão sendo perdidas pelos problemas que o Estado brasileiro coloca na frente do empreendedor e das empresas. Hoje nós temos um problema muito sério de fuga de cérebros do país. As pessoas cansadas da instabilidade política, da instabilidade jurídica, têm procurado mudar para outros países onde esperam encontrar uma vida mais segura do ponto de vista de manutenção de uma regularidade de condições e segura em termos de segurança pessoal, que é essencialmente uma situação catastrófica no país em que a gente vive. Então, esses são problemas que afetam diretamente as perspectivas, não só das empresas poderem crescer, das empresas poderem se desenvolver ao longo dos próximos anos, e que as pessoas, elas afetam as perspectivas de vida do cidadão brasileiro no geral. Por que eu estou falando sobre isso nesse canal? Porque exatamente o fato de que a tecnologia está evoluindo de uma forma extremamente rápida e que outros países estão conseguindo tirar proveito disso para criar novos serviços, para criar novos empregos, para criar novas facilidades para as pessoas, está aumentando cada vez mais a distância entre o Brasil e outros países, entre o que uma empresa brasileira consegue ter de produtividade e o que uma empresa semelhante em outro país consegue ter de produtividade. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter. A gente precisa estar entendendo o que está acontecendo hoje no país e começar a ter discussões em torno daquilo que dificulta o trabalho do empreendedor, daquilo que dificulta o trabalho de quem quer buscar uma chance de criar oportunidades, de criar empregos, de desenvolver um novo negócio. porque, sem isso, nós vamos ficar cada vez mais para trás em relação ao resto do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado quando o vídeo meu estiver disponível.